Olá, estudantes do nono ano, que prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Rosiane Portelli. Temática da nossa aula, debate regrado. Mas antes disso, vamos refletir um pouquinho com as palavras de Anne Frank. Todo mundo tem dentro de si o fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então, vamos explorar bastante o potencial de vocês hoje na nossa aula, tá bom? O que temos pra hoje? Vamos ver os nossos objetivos? Reconhecer o uso da liberdade de expressão nos debates e identificar as características e objetivos comunicativos do gênero debate regrado. Antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Eu pedi que vocês identificassem na reportagem Lida, marcas linguísticas de parcialidade e imparcialidade. Vamos ver agora as respostas. Mas antes disso, vamos retomar um pouquinho ao conceito. Imparcialidade é um adjetivo que descreve uma pessoa ou entidade que não é parcial. Significa alguém justo, reto, equitativo ou neutro. A imparcialidade é uma característica que diz respeito a várias áreas da nossa vida e pode ser verificada em qualquer pessoa ou instituição que exerce um poder ou influência. Já parcial é uma marca linguística que traz a qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou a contra, tendo em conta, tendo como ponto a sua referência, tendo como ponto de partida a sua própria preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Então, vamos ver aqui o teste que a gente leu na aula anterior. Observe que o que está marcado em azul marca parcialidade. Então, a Amazônia está à venda. Quem der menos, leva. Então, a gente observa já desde o título a preferência, a intenção do autor em fazer uma crítica sobre o que está acontecendo. O desmatamento na Amazônia continua aumentando. Observe aí, continua, a ação continua aumentando. Então, a gente observa que esse desmatamento, ao invés de diminuir, ele está aumentando. Estou intensificando, dando um destaque para esse aumento. A parte em amarelo indica imparcialidade. Então, eu tenho alguns fatos aqui que o texto traz, que não tem opinião nenhuma do autor. O governo federal definiu que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km². A gente tem outra partezinha também que demonstra imparcialidade. Em 2018, esse índice chegou a 7.900 km². Então, quando eu trago fatos, eu estou falando de algo imparcial. Mas, em vários momentos do texto, o repórter, ele deixa claro que isso não aconteceu e que o desmatamento, que é algo muito sério, continua crescendo e em uma velocidade muito grande. Vamos analisar essa imagem aqui. Enquanto a gente analisa a imagem, a gente vai tentar responder a essas perguntas. O que está acontecendo na imagem? Você acha que eles permanecem iguais até o final? Acontece alguma mudança na dinâmica dos fatos da imagem? Observando os balões, você acha que as falas estão equilibradas? Tem alguém que fala mais? Então, vamos ver o que a gente tem aqui nessa imagem. Logo na primeira tirinha, vamos assim chamar, na primeira ação aí, a gente vê dois grupos e vê uma pessoa que primeiro fala com um grupo. Na próxima tirinha, na próxima ação, ele fala com outro grupo e o representante desse primeiro grupo está junto dele também. E já no final, a gente vê um grupo e o seu representante indo embora. Já o outro grupo, que veja aí os balões, observe que cada balão desse, ele está significando uma fala. Então, aquele que estava ao centro, conversando com os dois grupos, está falando agora com um grupo que permanece no local. Então, vocês conseguem identificar o que realmente está acontecendo naquela imagem que a gente analisou agora? A imagem demonstra uma situação de discussão respeitosa entre dois grupos. Então, nós estamos falando de um debate. Ali houve um debate. São gêneros textuais orais em que as pessoas se reúnem e discutem uma ideia contrapondo opiniões. Cada parte apresenta suas ideias e as defende usando argumentos. Vamos observar essa chave aqui. Olha que interessante. Provavelmente é um casal, marido e mulher. O marido estava assistindo a um debate na TV e começa a passar mal. E ela está ao telefone. Vamos ler aqui o diálogo dela nesse telefonema. Rápido, mandem uma ambulância. Ele estava assistindo ao debate com os candidatos, quando, de repente, começou a se debater. Então, a mulher está aí desesperada. Provavelmente porque o marido não conseguiu aguentar ouvir os argumentos no debate que ele estava assistindo. Debater não é brigar. É bem diferente. Eu vou dizer novamente, tá? Debater não é brigar. É mostrar ideias, apresentar ideias e defender o nosso ponto de vista. Brigando não, tá? Observem essa outra chave aqui que é muito interessante. A situação é de um debate e tem uma plateia. E as pessoas da plateia, cada um está fazendo alguma coisa diferente. Um está jogando uma bola de papel, o outro está avaiando. Aparentemente, o outro colocando o dedo, provavelmente reclamando do que os debatedores estão falando. Então, vamos ver aí a linguagem verbal dessa chave. Eu não esqueci de dizer que você deveria ter muito cuidado com o que fala neste debate sobre liberdade de expressão. Então, quando eu repetir, debater não é brigar, a gente não pode relacionar a liberdade de expressão e impor a opinião. É diferente. Eu tenho liberdade de expressão para colocar as minhas ideias, para expressar a minha opinião, mas eu não posso brigar com o outro por conta disso, na verdade. Uma das características mais importantes para compreender o gênero debate é o uso de argumentos. Eu até grifei em amarelo. Para defender uma opinião e contrapor outra. É importante que os argumentos sejam baseados em fatos reais, verídicos. É apenas com os fatos que se consegue ter argumentos fortes para defender uma ideia dentro de um debate. Mas vocês sabem ou lembram o que é argumentar? Vamos ver aí, ó. Novamente esse conceito. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, teses é a mesma coisa que opinião, estudos, problemas e possíveis soluções, a fim de envasar um determinado pensamento ou ideia. Argumentar é o recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. O que é argumentação? Vamos a mais algum conceito. É uma atividade discursiva. Pode ser falada ou pode ser escrita. Argumentar é utilizada no intuito de influenciar um determinado interlocutor por meio de argumentos. Então, os argumentos demandam uma estrutura composta por algumas ações. Apresentação e organização de ideias. Estruturação do raciocínio em defesa de um ponto de vista, que é a tese. A argumentação nesses termos pode ser entendida como um processo em que, em diferentes contextos, o indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor, ou seja, convencer alguém da sua própria opinião. Que pena! Chegamos à hora do nosso desafio, mas eu não vou deixar você esquecer da gente. Aprendemos que a presença da argumentação é fundamental em um debate. Vocês já participaram de um debate? Em quais situações isso acontecia? Anotem tudo num caderno, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada! Até a próxima aula! Tchau, tchau!